Boa tarde, o meu nome é Bebêna Lemos, de onde inicia mais um vídeo de dicas de pintura. Ontem o dia nós começámos a fazer esta boneca que eu dei-lhe o nome de Outubro, ou neste caso Tartos de Outubro. Eu fiquei parada, a meio do vídeo, não consegui concluir o vídeo que o telemóvel foi-se abaixo, que eu tenho pouca memória. E, portanto, recapitulando o que na altura eu estava a explicar, que foi o que eu fiz, que aqui esta parte do olho ia dar o sépia, foi o que eu fiz aqui. A luz branca, aqui o contorno do ouro, depois do preto a seco eu dei o amarelo de canar com uma luzzinha, e depois dei uma coisinha do ocro ouro. Dei uma coisinha de caramelo aqui e aqui, e depois intensifiquei com a cerâmica. Fiz nos dois igual, aqui, levou no broca, levou uma sombrazinha aqui e aqui de azul bebê. Fiz as sobrancelhas, que não estavam feitas, fiz as sobrancelhas, com o marrom e depois com a cerâmica, com o cerâmica, que é, que eu tinha dito que era as cores que iam ser do cabelo da nossa abenocca. Aqui está uma primeira base dada. Já fiz, eu tinha dito que também quando voltasse a fazer vídeo, certamente aqui o nosso colar da nossa abenocca estaria feito. Aqui, eu dei-lhe primeiro uma basezinha, uma coisinha só aqui de branco e depois preenchi o resto com poroito. Aqui levou cinza, mas aqui ainda vai levar o prata metal. Aqui levou uma coisinha de branco, levou preto, aqui levou branco, levou depois em volta uma coisinha de marrom e depois eu concluí o resto com o jacarandá. Foi o mesmo que está aqui nestas. Eu disse que não ia pintar as bolotas todas e vou depois fazer aqui para verem. Porque ela tem um arranjo grande, ela tem este aqui e depois tem mais um aqui. As folhas, que é como essa está aqui, as folhinhas estão... vão ser assim. Vai levar primeiro o jacarandá, não, o marrom, perdão, o marrom. Depois, aqui o jacarandá é o que é aqui que é para intensificar a sombra. Aqui o marrom, depois uma coisinha do ocro ouro e depois uma luzzinha com o amarelo de canário. Aqui eu fiz a base da flor, primeiro com o ocro ouro, depois fiz-lo com o bronco, para fazer o formato tipo de umas folhinhas, umas pétulazinhas sempre. Depois de seco, dei-lhe uma coisinha de caramelo e depois vou intensificar novamente com o bronco. Aqui foi feito com o caramelo, aqui levou branco, depois com uma coisinha de fim à volta de cerâmica e aqui o olhinho da flor também foi cerâmica. Depois de seco, levou uma luzzinha de branco, mas eu ainda vou dar depois os últimos retopes nela com a sépia, para dar-lhe os últimos retopes. Aqui na folhinha, depois também eu intensifiquei o fundo com a coisinha de sépia. Eu estava tentando baixar mais um pouco o volume, mas é que ele vai a 8 ou a 80, tenta ouvir música. Aqui nós vamos dar para fazer, intensificar aqui com o jacarandai e depois, se necessário, vamos usar uma coisinha de sépia. As luzes eu dei de branco e preenchi o cabelo dela com cerâmica. E agora, o que eu vou ratificar, vou retecoar essas coisas aqui. Portanto, a nossa benóica está a ficar assim. Eu vou começar aqui pelo cabelo dela, bem puxando. Eu tinha dito que certamente, quando voltasse a fazer vídeo, que já haveria com a boneca já mais em ponto adiantado. Porque ela é detalhada e depois, torna-se vídeos muito, muito longos. Então, vamos lá. E aqui, tem uma parte. do cabelo dela, que está por trás do Arramos, aqui também é um bocadinho do cabelo, aqui tem bocadinho Aqui está o baileiro. Aqui vai mais um pouco. Aqui nesta parte e aqui também faz parte. Levo uma coisinha. Uma coisinha de luz. Uma coisinha de luz. Uma coisinha de luz com o verão. E outra para espalhar mais. Ele usou o pincel maior, sim. Para espalhar melhor. Um. 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 E aí Mas aqui tudo já é que custa e depois E aqui, eu vou colocar aqui o piso da marcha com a bruma, Aqui também faz parte, e aqui também alguma coisinha. Agora vou desformar aqui um bocadinho mais o grono. Agora vou vir com o pincel mais pequeno novamente e agora, nesta ocasião, vou vir com a cerâmica. Agora temos novamente volta de carga. Estão novas, não segura nada de carga. Bom, agora aqui eu vou para o professor. Acho que nós vamos ficar só para parte do, aqui do, a dica do cabelo. Tchau. 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 Então, vamos lá, se tornar um clonco e passar ele. Eu esqueço-me sempre antes de iniciar o vídeo às vezes de verificar a carga, a gente tem que prestar mais atenção senão fica mal. E aí 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 Depois vou voltar mais uma sombra, vai ser uma coisinha de sépia. Aqui, como eu disse, nesta parte, vou fazer só uma florzinha. Vai ser, fazer assim, para arrematar a flor. Ontem, eu tinha falado, não foi, a respeito de... Eu fui ver à internet, arte de pelopas, não tem nada a ver com a negueira. Essa é uma das coisas completamente diferentes. Eu também disse que não afirmei, porque não tinha certeza. Uma coisa que me veio ali, de repente, há ideias. Também não tenho nada a ver uma coisa com a outra. Não sei, a gente vai fazer, não é? A gente vai fazer, fazê-las todas assim, sabe? Não vai dar tempo. Aqui, na parte das nossas folhinhas, a gente só vai retocar aqui uns pontinhos de luz. Aqui, nas nossas folhas. O pincel, se tiver sujo e que fique manchada a folhinha, não faz mal bocado. Pelo menos, na parte do moquitão, tem... Aparece várias cores, portanto. E elas, quando secam, geralmente elas... Aparecem... Várias cores nelas, portanto, não faz mal... Se tiver uma mistilha... Se tiver uma mistilha... É só mesmo fazer assim, o que está aqui. A bola... E puxou uma coisinha para dentro. Para ele dar lucros. Para ali já o que tinha... Para ele tinha reforçado pelas... Pelas partes. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui vou dar mais um pouco. Aqui vou dar mais um pouco. Também... Meio apagada. Aqui a mesma coisa. Pronto. É para fazer pelas todas assim, nas partes de... Dar a luz. Assim, assim, puxar para o bem aqui, ok, posso puxar mais uma para o outro, para entrar na outra, aqui mais um pouco, ainda sei se vou ter muito tempo para, esta semana para fazer muitos vídeos, pelo menos vou tentar fazer um vídeo de todos e todas, mas ainda vou dar certeza, porque eu vou, eu já estou a trabalhar num projeto, de um apelhente, depois, eu não sei se vai dar, para fazer algum vídeo. Em princípio, é isso, as nossas, as coisas, eu expliquei como é, quando for da próxima vez, então aí faço uma coisinha de queda, vocês vejam, vou soltar aqui uma coisinha de luz, aqui assim, uma coisinha, aqui, aqui, aqui assim, e aqui sobre esta coisinha, só aqui, sobre este lado, mas, em vez, não puxar, fica mais, contra o nariz, já não levo, puxar assim para dentro, aqui, puxar para dentro, e aqui, e aqui com mais uma coisinha de luz, vou puxar a nossa forma. aqui, aqui, e aqui, já tinha levado, mas leve mais um pouco, aqui assim, uma coisinha, assim, muito pouca cheia, mas leve, um boquitinho, Vou dar mais uma intensificada na boca e pronto, ficamos assim e espero que tenham gostado. É o Kiko me disse e vou conversar as filhinhas, vou ter a pessoa a mostrar como é que eu vou fazer. E vou reforçar as folhinhas com o bronco e vou voltar a reforçar elas todas aqui sempre em volta. Sozinho sempre assim, mesmo com o pincel, vou fazer-las sempre em volta, marcar as folhinhas. E aqui sobre este lado é só dar a sombra com o sépia e ficamos com este lado concluído. A comédia que se vende-se dead, reforça-se mais alguma coisa se a gente fique pequeno-se dead. E aqui sobre este lado está mais ou menos concluído. Para a próxima vez, quero ver se consigo te mostrar, ou seja, a pintar mesmo a folha e a fazer a bolota. Mas eu estou nesta parte aqui porque disse que não ia fazer tudo. E já vim com a parte bem adiantada para tentar ser mais rápido possível. que eu estou novamente outra vez sem carga. E então aqui nós vamos fazer, então eu vou fazer uma base do cabelo e depois faço o rosto. Espero que tenham gostado. Meu nome é Ben Alegros e vemos-nos no próximo vídeo. Obrigada. Não com certeza ser Щela Beattro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.